Oi! Hoje eu vou falar de um livro que eu não esperava ler tão cedo. Na verdade, eu não esperava ler porque eu tinha todo mundo. Eu ainda tenho preconceito não superado com aquele filme Na Natureza Selvagem, que tem o tal do Super Tramp, que leu Henry David Thoreau, mas acho que não foi isso que ele leu, acho que foi o Walden, e fez o que fez. Mas enfim, não é para falar disso do filme, apesar de ele ter se tornado bem conhecido por causa desse filme também, porque ele não tem como não ser tão conhecido assim. E o que acontece? O Thoreau, eu não sei falar o nome dele, o sobrenome dele é muito estranho. Eu estava lendo, estou lendo, esse livro aqui, que se chama A História do Caminhar, da Rebeca Sonnit, e não terminei ainda, é realmente uma história sobre o caminhar, e como o Thoreau escreve sobre o caminhar também, resolvi ler o livro, A Desobediência Civil, procurei na Amazon, achei baratinho, acho que R$ 7,00, mas depois que eu comprei, descobri que esse livro aqui, essa edição aqui, da Companhia das Letras, e Pinguim, é um compilado de cinco textos dele. Primeiro, eu achei interessante ler, porque tem uma mini biografia, é importante conhecer um pouco dele. Ele nasceu em 1817, nos Estados Unidos, ele se graduou em Harvard aos 20 anos, anos, notável, né? Eu gostava muito de literatura, dos clássicos gregos, de escrituras orientais, como depois eu descobri realmente, né? Dentro do próprio texto que ele estudou os Vedas, é porque eu já estudei Vedanta, então eu vi que tinha alguma coisa em comum ali. E ele era um escritor, mas para ele ser um escritor, ele vivia meio... ele subsistia, ele tinha empregos, assim, que não pagavam muito bem, mas para ele não importava muito, porque o que importava para ele era escrever. Então, eu tinha diversas profissões, assim, sei lá, professor, agrimensor, inclusive essa palavra, agrimensor, ela está me perseguindo, eu estou lendo vários textos que aparecem agrimensor, e ele foi isso também. Eu acho que um dos personagens do Kafka, que é um livro que eu quero ler ainda, acho que é o Castelo, é agrimensor, então ficou na minha... e outros livros que eu estou lendo, toda hora aparece agrimensor, eu acho que é uma perseguição, que é aquela pessoa que mede, né? Os terrenos, uma coisa assim, pelo que eu vi no dicionário, né? Então, ele escrevia muito, aos 22 anos ele já tinha 39 volumes de manuscritos, ele também tinha um jornal, que ele conheceu em 1937, ou seja, com 20 anos, e que para o resto da vida esse jornal existiu. Engraçado que o que ele mais critica aqui é jornal, mas a leitura de jornais, né? Mas assim, eu imagino que o jornal é a questão de você... é da expressão, da escrita dele, e de como... acho que o escritor também não quer escrever para ele, ele escrevia, né, para ser lido, né? Porque, pelo amor de Deus. E morreu aos 44 anos, tuberculoso, e ele também era anti-escravagista, né? Abolicionista. Então, esses cinco textos que tem nesse livro, o primeiro é a desobediência civil, o segundo, Onde Vivi e Para Que, que é o segundo capítulo de Walden, que é esse livro super famoso, né? Que eu acho que foi o Super Trip leu, ou leu tudo do Turu, sei lá. O outro é a escravidão em Massachusetts, que foi um discurso que ele pronunciou em 1854 contra a escravidão, sendo que depois eu descobri, né, que a escravidão dos Estados Unidos acabou em 1863. O outro texto, que é o que está sendo citado, né, esse aqui é o que se chama O Caminhar, e o outro é A Vida Sem Princípios. O outro, ele tinha um modo de viver, assim, ele pregava, ele vivia e pregava esse modo de viver, que é muito revolucionário. Assim, é diferente de você, de alguém propor, por exemplo, sei lá, o comunismo, o socialismo, estou dando esse exemplo. Ele não, ele é o indivíduo, a revolução não é você, é a sua revolução, sabe? Você se mudando. Não é à toa que depois eu descobri que ele até influenciou o Gandhi. E não só isso, o que é curioso ele ter influenciado o Gandhi, é que ele, o próprio Turó, foi influenciado, inspirado na leitura dos Vedas, né, dos Vedas. Bem curioso isso, né, achei legal. Então tá, no Desobediência Civil, ele, pá, mete pau no Estado, na lei, que moral é essa que o Estado tem, de quais a gente já seguir as leis, sendo que ele mesmo é imoral por manter a escravidão. É foda, como é que você discorda disso? Não tem como discordar. E como as pessoas ainda permitem que exista a escravidão. Então, não é só o Estado, e as outras pessoas que, além de ter escravos, que ainda é justificável, e as outras que também não são escravos, não mantêm escravos, mas permitem. Então, todo mundo é culpado, entende? É muito interessante. Também critica como que um soldado aceita lutar por algo que ele não concorda em nome do Estado. Então, assim, tá metendo o pau no Estado, sabe? Cobrador de impostos, servidor público, ele acaba e detona. O que é ruim. Ruim pra quem tá lendo, que é o meu caso, que sou servidora pública. Porque, assim, não só você se submete ao Estado, como você recebe pra fazer valer as leis do Estado. Então, tipo assim, você é a pessoa mais corrompida do planeta. Eu vou ter que olhar pra baixo, porque eu escrevi muita coisa. É muito interessante esse livro, né? Então, nesse texto, o primeiro que é desobediência civil, ele fala da prisão dele. Ele foi preso porque ele se negou a pagar o imposto, que era o imposto pra votar. Ele ficou seis anos sem pagar esse imposto. E ele foi preso. Então, ele conta, assim, uma espécie de experiência de ser preso. Pra ele não foi nada traumático, mas também ele não ficou lá. Mas ele conheceu um cara, que pro cara era benéfico estar preso. Nada com... Assim, né? Eu sempre fico trazendo pra atualidade. Esse cara, pra ele, não era desvantagem, porque ele tinha um teto e tinha comida. Não vou nem dizer que isso é atual também, né? Um outro texto é Onde Vivi e Para Que, que é bem interessante esse, porque ele saia andando, ele andava muito, né? Não é à toa que a Rebeca Sonnit aqui fala o tempo todo no Turu. E ele fazia umas... Na cabeça dele, ele comprava essas fazendas e depois ele vendia essas fazendas. E nisso todo, ele ficava satisfeito. Então, na realidade, ele não precisava comprar nada, porque ele já comprava na cabeça dele. E ele fazia altas negociações, tudo na cabeça dele. Então, pra isso, já bastava. Eu achava muito maluco. Ele também, nesse texto aqui, e em todos, né? Ele prega muito minimalismo, no que não é novo. Minimalismo, assim, não precisa trabalhar tanto. Não precisa gastar muito, não precisa ter muita roupa, não precisa morar numa casa super luxuosa. É um trechinho aqui que eu vou citar, tá? Uma citação dele. A riqueza do homem é proporcionar a quantidade de coisas pelo qual ele pode abrir mão. É foda, né? Tá. Um outro texto é o Escravadão em Massachusetts, que foi um discurso que ele fez mesmo, abolicionista. Também vou citar aqui algo que ele escreveu, que é bem interessante. A lei nunca tornará livre os homens. São os homens que precisam tornar livre a lei. E fala também mal nesse texto. Tanto nos outros textos também desse livro, ele fala muito mal dos jornais. Mas mal... Pelo quê? Não é pelo jornal em si, mas pelo que está escrito no jornal, que são coisas inúteis. E eu também trouxe pra 2018, pensando em tanta notícia ridícula, tem até aquela música do Carretando Veloso, quem lê tanta notícia. Hoje eu vim pra casa dirigindo uma notícia do Brasil, que comprou um navio inglês, que os ingleses tiveram prejuízo, e tipo, who cares, sabe? O que que isso vai me dar na minha vida, e por que que eu tô lendo tanta notícia? Ou, sabe, por que que a gente lê tanta notícia? Não vai mudar nada. É esse o questionamento dele, sabe? Mas essa parte ainda da escravidão, tinha uma lei muito maluca, sabe? Nos Estados Unidos nessa época, que era a lei do escravo fugitivo. Porque, primeiro, os estados do norte dos Estados Unidos já tinham abolido a escravidão, e no sul não. Então, quando um escravo fugia do sul pro norte, existia uma lei, aí tinha que julgar se esse escravo, ou essa pessoa, porque não é um escravo, é uma pessoa em primeiro lugar, tinha que voltar pro seu dono. Meu Deus do céu, assim, sabe? Uma loucura. E ele fala sobre isso, questiona a própria Constituição, o que é imoral, o que lei é essa, o que juiz é esse, que não é nem um homem, sabe? Nem pensa nos homens, nos indivíduos. É muito interessante. Eu fico pensando, não é à toa, que tem muita gente que lê e larga tudo, sabe? Se você estiver mesmo bem focado, é porque é, assim, já disse aqui, a revolução mais revolução do que a revolução russa, francesa, enfim. O outro texto é o caminhar, que é exatamente o que tem aqui, que ele prega bastante isso do caminhar, mas é um estilo de vida. Aliás, o que a gente tem que questionar muito, porque se todo mundo sai caminhando, e sem produzir nada, que sociedade é essa? Mas ele realmente não quer essa sociedade, que era da época, e que está pior hoje, né? Vou citar também aqui outra coisa bem legal, que ele falou, não há riqueza capaz de comprar o tempo livre, a liberdade e a independência necessárias. Então, sim, essa parte aqui já detona quem trabalha, porque a gente está vendendo o nosso tempo, é inconcebível para ele, você ir para uma repartição pública, ou você ser um comerciante, de você ficar trancafiado, fazendo alguma coisa, sendo que você poderia estar fazendo outras. É foda, como é que você muda isso, né? É muito, meu Deus do céu. Novamente, ele detona os jornais, que para mim é a internet hoje. Por fim, o último texto é o Vida Sem Princípios, que é uma questão de como viver a vida também. Questiona novamente, como que as pessoas só trabalham, que vida é essa que você só trabalha? Outra citação aqui. Mas vale um homem passar fome de uma vez, do que perder a sua inocência no processo de obter o seu pão? Por que isso? É porque tinha muita mineração, tanto na Califórnia, quanto na Austrália. E assim, o que adianta pegar esse ouro, que é da natureza, e você acaba com a sua saúde, na mineração, vivendo em locais de saúde, eu estou extrapolando aqui também a interpretação. E essa riqueza vai te adiantar de que você está se vendendo, para você ter dinheiro, e você não vai viver bem. E tem uma outra coisa aqui, maluca, quanto mais a nossa vida interior vai mal, com mais frequência e ansiedade, ocorremos a agência de correios e venda de jornais. Voltando normalmente para 2018, ocorremos a agência de correios, o WhatsApp, venda de jornais e internet, com esse tanto de notícia ridícula, sabe, que não leva a nada, pelo amor de Deus. Ele acha um excesso, ficar ali no estante de jornal, não muda a nossa vida, ficar sabendo desse tanto de detalhe, realmente não muda, eu concordo com ele, até para a nossa paz de espírito, pelo amor de Deus. E, por fim, de que adianta nascer livre e não viver em liberdade. E, novamente, fala mal de jornal. A gente fala mal de jornal e de como... O curioso é que ele tinha um jornal, não é? Mas, enfim. Mas, desses jornais vendidos, vendidos, eu nem vou falar de quatro capas de revistas que saíram iguais a essa semana, semana passada, sobre a reforma da Previdência. Mas, assim, resumindo, eu acho o Thurô muito revolucionário. Não é aquela pessoa que sai assim, nossa, vamos para a rua lutar, não é isso. Ele não está querendo isso. É você mudar a sua própria vida. É difícil? É utópico? É. Mas, eu acho importante refletir sobre isso. Eu gostei bastante de ler, demorei para ler, porque eu tenho implicância. Às vezes, eu implico com uma pessoa que, ah, ela gosta do Thurô, aí eu falo, não, não vou ler também Thurô, não, coitado Thurô, não tem culpa nenhuma. Então, assim, valeu a pena ler e recomendo um grande pensador ocidental, acho que é imprescindível conhecer as ideias dele. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!